E agora vamos direto ao sul do estado, pois o Samuel de Fraga acompanhou de perto a situação por lá, viu? Vamos ver. A chuva chegou a Mimoso do Sul, trazendo desespero para a população que viu suas casas, seus pertences e objetos pessoais, carros, animais e vidas levadas pela enxurrada. A alguns quilômetros da cidade, as cenas já mostravam o que nossa equipe poderia encontrar. Acesso difícil pela rodovia com muitas quedas de barreiras. Durante a madrugada, essas pedras desceram, desprenderam do morro com a quantidade de chuva, desceram e fecharam completamente a entrada da cidade. Agora, após o meio-dia, é que com a ajuda de muitos tratores, é que conseguiram liberar um trecho da via. Já na descida, onde a cidade era avistada, o cenário era desolador. Mimoso do Sul havia sido engolida pelas águas. Uma tristeza que eu nunca senti na minha vida. Fabrício perdeu tudo. A água subiu rápido. A casa ficou revirada com uma mistura de objetos e muita lama. Só deu tempo de tirar a família, o cachorro, o passarinho que a gente tinha, as galinhas abriam aqui. Olha aqui, você pode olhar aqui que tem uma aqui morta, ali tem outras. Foi muito triste mesmo. Dona Erli e Dona Marilane viveram momentos de desespero. O carro da casa de cima quase caiu sobre a casa de baixo, depois que a água entrou pela varanda com muita lama. Estava com a perna presa na coluna que está lá embaixo. Aí ele falou, vou tirar daqui, depois eu puxo a serra. Aí puxou lá, sei que força, onde ele arrumou tanta força, tirou e me puxou para trás. Desesperador. Nunca vi. Tem 25 anos que eu moro em Mimoso. Nunca vi uma coisa dessa. A água chegou ao teto da casa de seu Jerônimo. Ele só se salvou com a roupa do corpo e estava esperando a água abaixar. Foi muito rápido a água, muito rápido. Com meia hora, encheu tudo de água. Entendeu muita coisa? Tudo. Tudo que tinha de casa foi no forro da casa da água. Para chegar a outros pontos da cidade, além de muita lama, os carros que foram salvos às pressas fechavam ruas. Olha aqui a situação em Alto São Sebastião. Para vocês terem ideia da quantidade de água e lama, olha a sua marca ali embaixo da varanda. E não é só isso. Aqui eu estou numa parte baixa. Para vocês verem até onde a água chegou, olha aqui. Eu tenho 1,87m de altura. Olha onde veio a água e ainda invadiu essa garagem. Uma cena nunca vista em Mimoso do Sul. Bairros inteiros submersos. Gente, nós estamos no bairro Funil. Aqui a situação é muito crítica. A gente não consegue distinguir aonde era a rua, o que era a córrego. A gente só vê destruição. Impossível a gente não se emocionar vendo uma cena como essa. Em alguns locais, onde a água já havia baixado, móveis e eletrodomésticos amontoados pelas ruas. Com sede, um morador nos pede água e comida. Desolado, o seu João tenta nos mostrar a localização da casa dele, que ainda estava totalmente embaixo d'água. Não é só a perda dos móveis, as coisas. É a história de vida. É, ali eu vivi com a minha mulher, ali 44 anos. No ar, a todo momento o helicóptero passava no resgate de pessoas que estavam ilhadas. Gente, esse aqui é o bairro Alto São Sebastião. Para vocês terem uma ideia da quantidade de água e lama que invadiu esse bairro, olha só, a água foi ali na altura dessa varanda, no segundo andar. E olha, nós estamos numa parte baixa. A água cobriu tudo isso aqui, que é uma sequência de morro, olha. E cobriu aqueles carros que estão ali. Eu estava no terraço que começou... Começou a entrar, pegando na gente, no terraço, em cima do tanque. E carregando tudo. Era meia-noite. A gente estava lá em cima, não teve jeito. A chuva se intensificou durante a madrugada e rapidamente a água subiu. Mimoso do Sul ficou isolada, sem luz, sem internet e sem telefone. O que dificultava e muito o socorro. Mas a solidariedade começou a chegar rápido. Um alívio quando a água e comida começaram a ser distribuídas. A entrega, só de barco. Essa turma trouxe mais de 500 marmitex. É sem palavras, só estão aqui para presenciar e ver o que aconteceu com a cidade. Então se unam, se unam e vamos ajudar o próximo. Pessoas de várias partes da região se juntavam para ajudar. A todo momento, carros chegavam com donativos. Gente, essa aqui é uma das principais avenidas de acesso ao centro de Mimoso do Sul. E é um dos pontos também onde estão chegando as ajudas, água, comida. E estão sendo distribuídas para as pessoas que estão ilhadas lá no centro da cidade. Daqui para frente, só de barco. A escola Monsenhor, na chegada da cidade, se tornou o principal ponto de coleta dos donativos para a distribuição. A gente agradece já imensamente a ajuda que chegou. Nós estávamos sem acesso, as pessoas passaram os barcos por cima de barreira. E graças a Deus, muitas pessoas conseguindo ser salvas, mas a situação é muito, muito caótica. Desculpa. Olha, e aqui em Cachoeiro, o domingo foi de limpeza em alguns distritos e de ajuda para Pacotuba. A água invadiu ruas e casas. O pequeno distrito, a poucos quilômetros de Cachoeiro, foi tomado pela água, que chegou arrastando tudo pela frente. A água subiu tão rápido que não deu tempo de tirar quase nada. Foi tão rápido que chegou essa enchente. Nas ruas, o resultado da enchente que mais uma vez trouxe desespero para os moradores. Na calçada, seu alcelino e a mulher observavam os pertences sendo levados pelo caminhão de limpeza. Ana e Márcia são irmãs e foram protagonistas de uma imagem que viralizou na internet durante a enchente, quando quase foram carregadas pela força das águas. Começou aqui. Uma das irmãs só conseguiu se salvar porque segurou naquele portão, lá no fundo. Quando chegamos ali, viemos de boa. Aí chegou ali, começamos a escorregar e tudo. Aí a minha irmã me segurando, me segurando, botou a mão na porta assim. Por final, ela não conseguiu ter força. Não conseguiu ter força. Eu falei, então você me solta. Deixa eu ir. Deixa eu ir porque o que tiver de acontecer, vai acontecer. Aí ela pegou e me soltou, porque ela não estava tendo firmeza no braço, entendeu? Aí eu pensei o seguinte, se ela for, eu vou junto. Tem que segurar ela. Foi isso que eu pensei. Foram muito prejudicadas dentro de casa, perderam. Sim, perdemos as coisas todinhas. Só conseguimos reconstruir só as roupas mesmo. E os documentos, o resto, acabou tudo. Para ajudar os moradores, o ginásio se tornou o principal ponto de apoio para acolher os afetados e distribuição de donativos. E para ajudar, gente, os cachoeirenses se mobilizaram neste domingo para coletar donativos para quem precisa num momento tão difícil. No bairro Vila Rica, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cachoeiro é o ponto oficial para receber os donativos. Um dos principais pontos de coleta para a distribuição para municípios e também para os distritos atingidos. Olha, e as doações não param de chegar. Esse veículo aqui veio do Corpo de Bombeiros. A gente está recebendo qualquer tipo de doação, porque além da gente atender a comunidade, a gente também vai fazer organização para os municípios vizinhos que foram bem atingidos. Mas se você tiver que, ah, eu quero fazer uma doação, o que realmente está precisando? No momento, material de limpeza e material de higiene pessoal. A Secretaria fica na Avenida Principal, onde funcionava a antiga Flecha Branca. Colaboradores e voluntários separam roupas, calçados, água e muitas outras doações. A gente está desde ontem fazendo atendimento, hoje já saiu um caminhão, a gente já está preparando outro caminhão para a gente ir para os distritos. E a gente está fazendo o máximo que a gente pode. Então, às vezes, a pessoa não quer vir trazer a sua doação aqui, quer ir direto nos distritos ou nos locais atingidos. Então, o que a gente orienta as pessoas? Então, já leve a comida pronta, porque igual a essa hora aqui, a gente está mobilizado para levar comida para as pessoas. Essa igreja na Avenida Beira Rio também está recebendo todo tipo de doações. A gente está aí, entendeu? E a gente não sabe também o dia da gente ir amanhã, entendeu? Então, hoje nós estamos ajudando as pessoas e amanhã a gente pode ser ajudado, entendeu? A união de todo mundo, independente de credo, religioso ou de placa da igreja, né? Tem que se unir para poder ajudar o que precisou. Porque anos atrás foi Cachoeiro que passou por isso e todo mundo se uniu para ajudar. Então, é a nossa vez de retribuir. É muito importante as pessoas que verem essa situação, quiserem e puderem nos ajudar. Nós estamos aqui na Igreja Universal com um ponto de recolhimento de alimento, onde vai estar sendo levado esses alimentos para as pessoas que precisam, né? A qualquer momento do dia, você pode estar trazendo a sua doação. Na Avenida Beira Rio 157. Outro ponto de coleta é o nono batalhão no bairro São Luís Gonzaga. Na sede do Corpo de Bombeiros, no bairro Mar Brasa, os donativos não param de chegar. Os donativos e voluntários trabalham rápido para separar os itens e montar cestas básicas. E todo esse material está sendo recebido, triado. E assim que a Prefeitura, a assistência social da Prefeitura, informam quais são os locais de necessidade, é feito esse deslocamento dessa região para esse local. Olha, gente, em Cachoeiro, a maioria das igrejas e pessoas se mobilizaram para doações. Se você quer ajudar Mimoso do Sul e outros municípios vizinhos e não sabe como levar suas doações, leve ali para a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, que fica ali na Vila Rica, como a gente falou na reportagem, em alguns desses pontos também mostrados em nossa matéria. Mimoso do Sul e Corpo de Bombeiros, que fica ali na Vila Rica.